Foram encerradas as votações para a corrida presidencial na Coreia do Sul, processo que deve registrar a maior participação dos últimos 20 anos, motivada pela indignação gerada pelo escândalo conhecido como Rasputina, um esquema de corrupção envolvendo a ex-presidente conservadora Park Geun-hye. Segundo dados da Comissão Nacional Eleitoral, uma hora antes do encerramento da votação, mais de 75% dos eleitores já tinham comparecido às urnas. As últimas pesquisas davam a vitória ao candidato liberal Moon Jae-in, com 42% das intenções de voto. O caso Rasputina levou a Coreia do Sul pela primeira vez em sua história democrática a antecipar as eleições presidenciais.